A administração, quanto mais você vai fazer? Vou apresentar a minha história e o meu compromisso com o povo de Belo Horizonte. Um governo próximo das pessoas. O que nós estamos fazendo hoje na campanha, uma campanha pé no chão, percorrendo as ruas, os bairros, as regiões de Belo Horizonte, no contato direto com a população, o governo anuncia, se ganharmos as eleições como esperamos, anuncia o governo que nós faremos. Um governo sério, competente, que realiza obras, mas que, sobretudo, está próximo das pessoas, que cuida das pessoas, um governo que vai humanizar Belo Horizonte. O senhor acha que o prefeito Marcelo César não cuida das pessoas? O que existe em Belo Horizonte hoje, sejamos claros, sem nenhuma arrogância, mas com um estilo de verdade. O que tem Belo Horizonte hoje, nós começamos. Os avanços que a cidade conhece, começaram conosco, comigo, na minha administração, o orçamento participativo, os avanços na educação, na saúde, a descentralização. E o atual prefeito manteve essas grandes iniciativas que nós tomamos. Agora nós vivemos um outro momento. São novos desafios e é hora de nós iniciarmos. Fizemos em 93, há 20 anos atrás, agora é a hora de nós abrirmos um outro capítulo na história das conquistas sociais do povo de Belo Horizonte. Qual seria o seu principal projeto, além de humanizar a cidade? Primeiro, há um desafio hoje muito presente em Belo Horizonte. É um desafio que está em todas as grandes cidades do Brasil, mas que nós temos que enfrentar também em Belo Horizonte. E a questão do trânsito, da mobilidade urbana, é enfrentar a violência no trânsito, as pessoas estão morrendo. Enfrentar efetivamente o desafio do anel rodoviário, do metrô, do transporte coletivo. E temos também um outro desafio que se coloca com muita força, que pede o trabalho das pessoas que trabalham na área da saúde. Nós precisamos também enfrentar e melhorar o atendimento médio, hospitalar em Belo Horizonte. O pedido da retirada do PSD da comunicação, como é que você entende isso? Nós já estamos em um assunto técnico, jurídico. Claro que nós queremos ter o apoio do PSD, se possível, de todo o partido. Toda a questão está sendo tratada nesse momento pela justiça eleitoral. E todo o meu coração, toda a minha motivação está voltada para os problemas que estão ali. Patrôs, como o senhor avalia a pesquisa 100% que colocou lá certo, 40% e o senhor com 26%? Se nós formos comentar a pesquisa daqui para a frente, falaremos sobre isso todos os dias. Reflete o momento. Nós estamos iniciando agora a nossa campanha, a nossa caminhada. Vamos conversar com a população de Belo Horizonte. Vamos ouvir, vamos explicitar os nossos compromissos, as nossas prioridades. Eu tenho certeza que a nossa campanha vai crescer. E o eleitorado de Belo Horizonte, que é um eleitorado consciente, vai decidir quem será o próximo prefeito da capital dos municípios. Patrôs, qual que vai ser a diferença da sua campanha para a campanha do acerto, começando hoje na rua? O que eu disse, o que há de importante em Belo Horizonte, começou com o meu governo. O orçamento participativo, os avanços notáveis que nós tivemos na educação, na saúde e em outras áreas. O atual prefeito desdobrou, vem dando continuidade ao que nós iniciamos, que foi também acolhido pelos ex-prefeitos, Félio de Castro, Fernando Pimentel. Mas agora nós vivemos um outro momento. São novos desafios. Nós estamos propondo, então, enfrentar com novos horizontes esses desafios que se colocam. E, sobretudo, o que é muito importante para nós, uma administração mais humana, mais próxima das pessoas, um diálogo permanente com a população de Belo Horizonte. E, sobretudo, o que é muito importante,